Juntamente com a minha esposa, recebeu uma tocha em mãos, uma pessoa nos direcionar até a fogueira e nos mostrar o local no qual nós deveríamos acendê-la. Foi uma fação de segundos, uma forte explosão. Imediatamente me veio à mente as minhas filhas, que no carro vinham me pedindo Papai, nos deixa acender a fogueira junto com o Senhor. Imediatamente também me veio à mente a possibilidade e a preocupação de alguém do evento, que é um evento solidário, ter se machucado. E quando eu retomei os meus sentidos, eu já estava dentro da ambulância, juntamente com a minha esposa, que imediatamente me trouxe até o Hospital Municipal Antônio Giglio. Quando eu cheguei aqui, o médico falou que nós tínhamos sido frutos...